Familiares, amigos e a comunidade de União da Vitória no Paraná viveram momentos de angústia com a demora de notícias das vítimas e sobreviventes da tragédia porque aquela região é considerada uma região de zona de silêncio, não há comunicação por rádio e nem por telefonia celular. A equipe da Rede Massa no Paraná foi até a cidade e conversou com alguns parentes e moradores. Confira agora a reportagem. Uma tarde de angústia até que veio a confirmação de que o pior tinha acontecido. A família de Anderson veio de Irati atrás de informação. O rapaz estava desaparecido desde o acidente, mas não estava na primeira lista de mortos. Muita tristeza para a mãe, que também perdeu a Nora e o neto. Como segurar as lágrimas quando se perdeu quase toda a família? O pai, a mãe e uma sobrinha de Carla morreram. O irmão e outra criança estão internados. A Prefeitura, a Polícia e a Defesa Civil se uniram para ajudar as famílias vítimas da tragédia. São 8h30 da noite. O caminhão carregado com 33 corpos acaba de chegar de Joinville. Os policiais militares ajudam o motorista a entrar no ginásio de esportes da cidade. O caminhão refrigerado tem 18 metros e teve dificuldades para manobrar. Só funerárias autorizadas puderam entrar para liberar os corpos. Na rua, muitos moradores acompanhavam com tristeza a morte de tantos vizinhos. A cidade está toda chocada com a tragédia e que comoveu toda a cidade. Uma cidade como a União da Vitória, todo mundo acaba se conhecendo. Se conhecendo, sendo a cidade de gêmeos como conhecida. Então, as nossas condolências com nossos conterrâneos estão com coração amargo hoje. A cidade de gêmeos como conhecida.